Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí e do Maranhão, aquele abraço e também o Ceará agora nos assistindo. Boa tarde Bahia, boa tarde amigos da TV Assembleia. Existem profissões que tem curta durabilidade, carreira curta e se a pessoa não se preparar, convenientemente vai passar dificuldades no amanhã. É o caso do esporte, principalmente o futebol. E eu quero chamar a atenção exatamente de algumas coisas que estão acontecendo no campo esportivo do Brasil com relação ao tóxico, às drogas. Nós tivemos recentemente o Jobson, aquele ex-atleta do Botafogo, que começou nas bases. O Michel também lá do Fluminense, do Rio. E agora o Alessandro, já no fim da carreira, no time do Palmeiras de São Paulo. Pegou dois anos de suspensão já no limiar da sua carreira. Isso é uma coisa que nos deixa muito triste. E agora em Teresina aconteceu o caso do Índio. O jogador ainda jovem, jogador que podia oferecer muito mais para o time do River, para o futebol do Piauí, foi pego no tóxico e no contrapé. Coisa que não deve acontecer com ele, nem com ninguém. Mas infelizmente, parece que as más companhias atravessam na frente da pessoa e terminam levando o cara para o caos. Olha, esporte e droga não se misturam. E eu quero chamar a atenção da juventude do nosso estado. A juventude de Teresina e do Piauí, principalmente. Deixe o tóxico de mão. Saia dessa desgraça. Isso aí leva para você ao buraco, ao caos. O jogador como índio, pega dois anos. Quer dizer, estão querendo dar só um ano para ele, mas dois anos ainda é pouco para o que ele fez. Porque isso aí é uma coisa que tanto acaba com a carreira dele, com a moral dele. O plantel do time do River sentiu bastante esse problema desse tóxico, que foi pego aí no antidoping. E trouxe realmente prejuízo só para ele, não, para o time e para o futebol do Piauí. Peça a você, jovem. Você que está começando agora. Treine, jogue. Bote para frente. Jogue com consciência. Deixe a droga de mão, porque isso não lhe leva a lugar nenhum. Um abraço, uma boa tarde. Um abraço.